Agora é hora de alegria, vamos sorrir e cantar BSR Coworking, melhor lugar pra você trabalhar Pessoal, mais uma edição do Ravcene Responde está começando e hoje eu estou gravando aqui diretamente da Coworking, BSR Coworking o melhor espaço pra sua empresa se você quer um networking diferenciado espaços com equipamentos de primeira ela está localizada no coração de Higienópolis sempre que eu estou aqui no bairro de Higienópolis eu marco as minhas reuniões na BSR Coworking e eu tenho certeza que se você trazer a sua empresa pra cá tem vários planos, a BSR tem mesas individuais salas compartilhadas, salas privativas você pode trazer o seu business pra cá tranquilamente que eu tenho certeza que você não irá se arrepender e aqui está o número de WhatsApp pra você tirar as suas dúvidas e com certeza fechar um pacote exclusivo, personalizado que atenda o seu negócio e não se esqueçam, se você falar que chegou até eles pelas redes Bayraf Sani, você vai receber um desconto especial você está esperando rapaz? Vai lá, faz um orçamento então vamos lá meus queridos mais uma edição do quadro Rav Sani Responde e essa edição tem um diferencial além das perguntas que vocês enviaram pelo direct do Instagram Bayraf Sani, nós também responderemos algumas perguntas que nós encontramos nos comentários dos vídeos do canal do YouTube Bayraf Sani, pra gente poder atender o maior número de seguidores então pessoal, prestem muita atenção porque vamos para a primeira pergunta do nosso querido seguidor Alain Breton então a pergunta é o seguinte Rav, se um casal se converte para o judaísmo o seu filho nasce judeu? então a resposta é a seguinte se um casal se converte para o judaísmo de acordo com a Lachá, de acordo com a lei direitinho o seu filho já nasce judeu e essa criança não precisa de conversão ela já nasce com status de judeu próxima pergunta do nosso querido seguidor Guilherme Santos ele pergunta o seguinte qual a importância do sal pelo judaísmo? bom, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta você deve talvez estar questionando o motivo que quando nós comemos o pão nós molhamos a halá no sal será que é isso? produção bom, se foi essa a tua pergunta existem algumas explicações por que o sal faz parte da nossa refeição porque quando a gente come pão a gente faz a brachá de Amotzi Lechem Min Haaretz a gente molha a halá no sal três vezes o costume é molhar eu vou explicar para vocês alguns motivos alguns motivos mais lógicos e outros motivos mais místicos preste atenção pessoal o profeta Yehezkel o navi Yehezkel o profeta Ezequiel ele chamou o altar de mesa ele falou essa é a mesa perante Deus estava se referindo ao altar já que ele fez uma comparação do altar com a mesa quando o templo Beit Hamigdash estava de pé os korbanot que eram levados ao altar os sacrifícios eram uma expiação para os pecados do povo de Israel e hoje nós não temos mais o Beit Hamigdash então a nossa refeição o pão que nós alimentamos os pobres que estão conosco em nossas mesas essa é a expiação essa é a proteção é isso que vai te redimir? então já que os korbanot os sacrifícios eles levavam sal e então nós acrescentamos o sal na nossa principal refeição que é o pão nas suas mais deliciosas versões uma explicação mística para você que gosta da Kabbalah é a seguinte o sal é amargo então de acordo com a Kabbalah ele representa a amargura a maldade e o pão é doce representando a bondade o que nós temos que fazer? anular a nossa maldade deixando a bondade se sobressair o que eu faço? eu pego o pão que representa a bondade e mergulho ele no sal que representa a amargura a maldade dominando assim essa má inclinação que existe dentro de cada um de nós a gemátria a numerologia da palavra lechem que é pão é 78 quando eu mergulho três vezes o pão no sal eu estou quebrando o pão três vezes eu estou dividindo o número 78 por 3 e o resultado é 26 26 no caso é a numerologia do nome de Hashem do tetragrama sagrado yudkei vavkei então eu estou trazendo a ideia que não é só do pão que o homem vive e sim também da palavra do eterno mais uma explicação que me vem em mente agora é a seguinte mesmo depois que nós já mergulhamos o pão no sal nas nossas refeições o sal fica na mesa porque prestem muita atenção quando nós lavamos as mãos o Midrash escreve que depois da netilat e a daima a abluição das mãos que nós fazemos antes de comer o pão nós ficamos em silêncio até o momento da brahá da bênção sobre o pão quando estão todos em silêncio ninguém pode cumprir o mitzvot ninguém pode fazer nada nós estamos em silêncio aguardando a bênção do pão para poder começar a refeição nesse momento que está todo mundo em silêncio o satán o anjo o acusador quer se aproveitar da situação ninguém está fazendo o mitzvot mas é aí que entra o pacto do sal o sal ele simboliza a conserva você conserva os alimentos para que eles não estraguem com o sal então o relacionamento do povo Israel com Deus é eterno Deus prometeu isso que o povo Israel sempre irá existir assim como o sal protege os alimentos para que eles não estraguem então o pacto do sal o sal está na mesa tira e exclui qualquer acusação que o satán possa vir a fazer então pessoal a próxima vez que você lavar a mão a próxima vez que você estiver esperando para comer o pão na sua refeição olhe para o saleiro que está na mesa e lembre-se de mim e lembre-se de tudo isso que eu falei pode ir essa mesa é dura pode ir vai próxima pergunta é a pergunta do seguidor Shlomo Rubin o idioma hebraico será único no olamabá no olamabá todos entenderão o hebraico mesmo quem nunca estudou ou seja ele será único o próximo seguidor que perguntou aqui foi o Caio Kalil ele pergunta o seguinte a diferença a diferença do sol e da lua na criação era só a intensidade da luz ou os seus tamanhos a resposta é a seguinte no quarto dia da criação Deus criou o sol a lua as estrelas e o sol e a lua eles tinham o mesmo tamanho o Midrash fala que a lua reclamou e Deus diminuiu o seu tamanho mas naquele momento a diferença entre eles era apenas a intensidade da luz nos primeiros dias da criação eles tinham o mesmo tamanho a sua pergunta acho que foi essa e eu acabei de respondê-la mas é muito importante a gente aprender a lição que a Torá quis eternizar quando a pessoa ela fica olhando para o lado e ela fica esquecendo o seu valor ela fica ignorando as suas qualidades e a grama do vizinho sempre parece ser mais verde isso vai te levar ao fracasso isso vai te levar à infelicidade isso vai te levar à depressão você não pode se comparar você não pode medir e definir sucesso e fracasso se baseando em outras pessoas o teu sucesso é o teu sucesso o sucesso do outro é o sucesso do outro se você ficar se comparando meu amigo você vai viver numa mentira eu tenho aqui a próxima pergunta do seguidor Moisés Ferreira que ele perguntou o seguinte o Talmud escreve que a vinda do Messias será em um jumentinho humilde e também o Messias vindo nas nuvens em glória como explica isso? Moisés presta atenção a palavra em hebraico Hamor que é o burrinho o jumentinho ela vem da mesma raiz Homer Homer é fisicalidade ou seja é uma mensagem que o Messias Mel HaMashiach ele vai ter total controle sobre a sua fisicalidade ele vai ser um homem extremamente espiritualizado ou seja a sua leitura não pode ser levada ao pé da letra e sim você tem que compreender que o Hamor que ele está sobre o Hamor na verdade ele está sobre o Homer ele está dominando a sua fisicalidade ou seja o Mashiach será o nosso grande exemplo Felipe Rosenberg está perguntando o seguinte Akirav os judeus acreditam em vidas em outros planetas? claro que sim uma vez eu estava em casa tocou a campanha eu abri a porta era um ET era um extraterrestre me leve ao seu líder falei não minha mulher não está em casa agora estou brincando Felipe olha se existe vida em outros planetas eu não sei eu não posso falar que sim não posso falar que não com certeza não existe nenhuma passagem na Torá que nos revela que existe vida humana que existe vida inteligente em outros planetas mas eu posso te garantir uma coisa a Torá é uma e ela só foi dada para o povo de Israel no planeta Terra próxima pergunta mas antes para fazer um Abrahá A pergunta é do Daniel Alves ele pergunta o seguinte Rabino qual a sua opinião sobre símbolos judaicos serem utilizados por outras religiões? veja bem não existe direitos autorais qualquer um pode usar se um não judeu quiser usar o kippah ele pode ele não precisa usar mas se ele quiser ele pode vestir mas o que tem que tomar muito cuidado é com aquelas pessoas que buscam o judaísmo de verdade eles podem ser enganados por charlatões ou por figuras que se dizem rabinos eles estão colocando símbolos estão colocando talit estão colocando a kippah eles estão querendo te enganar na verdade eles estão vendendo um produto que eles desconhecem a Torá é uma herança espiritual do povo de Israel do povo judeu e essa Torá vem sendo transmitida há milhares de anos há mais de 3.300 anos atrás essa corrente milenar ela está intacta não foi modificada não foi adaptada ela é autêntica original e atual para os nossos dias a Forba a Forba a Decula eu já falei várias vezes a Mishina Fala você pode revirá-la de cabeça para baixo você vai encontrar todas as respostas que você precisa todos os conselhos que você necessita naquele exato momento em que você está vivendo então tem que tomar cuidado porque tem muitas pessoas que se dizem rabinos e não são rabinos são as pessoas que vão usar os símbolos para querer chamar atenção para querer ganhar dinheiro e enganar as pessoas isso é triste então essa é a minha dica para você a próxima pergunta é de uma mulher uma seguidora Rebeca Weiss ela pergunta o seguinte Rav como o aborto em caso de estupro é visto pelo judaísmo essa é uma pergunta delicada Rebeca eu sei que em caso de estupro existem os químicos que permitem abortar antes dos 40 dias de gestação mas cada caso é um caso e cada pessoa deve recorrer ao seu rabino de forma particular e perguntar para ele agora a pergunta também de uma seguidora Nara.Lima Underline 5 ela pergunta o seguinte Almas gêmeas podem ter grande diferença de idade e se sim por que? já que elas vêm juntas ao mundo Alma gêmea é um conceito que existe pelo judaísmo alma uma entidade só que ao descer para o mundo ela se divide e no casamento no matrimônio elas se reencontram voltando a serem um essa beleza da Rupá essa cerimônia Rupá Shababrahot é toda essa energia espiritual que faz essas almas se reencontrarem e se compatibilizarem novamente agora a sua pergunta em relação a casamentos em que o marido é mais velho que a mulher a mulher é mais velha que o marido não tem problema nenhum não é só porque elas têm a mesma compatibilidade que elas obrigatoriamente têm que descer para o mundo ao mesmo tempo pode ser que uma veio ao mundo antes da outra não tinha problema nenhum pode ir? olha essa pergunta aqui que me surpreendeu a pergunta do seguidor Alberto Maurício ele pergunta o seguinte Iráv no fundo todos querem ser bons? olha que interessante o que você acabou de perguntar eu vou dar uma introdução para que todo mundo possa entender a fundo o que eu quero dizer não sei se vocês já notaram mas a maioria das pessoas elas querem racionalizar e elas querem justificar qualquer tipo de atitude negativa da parte delas por exemplo elas agrediram alguém elas ofenderam a pessoa elas estão envolvidas numa discussão qual vai ser a justificativa que elas vão dar para si mesmas para gritar para explodir de raiva para ofender para falar palavras chulas ele merece você não viu o que ele me fez? olha só se você estivesse na minha pele você faria a mesma coisa ou seja todo mundo busca justificativas para poder maquiar atitudes imorais até mesmo o Hitler ele quis justificar falando que está livrando o mundo dos vermes judeus por que precisa existir esse fenômeno extraordinário da racionalização universal para a pessoa justificar o que ela fez? por que ela não fala simplesmente eu fiz isso porque eu sou mal porque eu sou imoral sabe por que? porque no fundo lá no fundo todo mundo tem a bondade todo mundo quer ser bom todo mundo tem uma natureza espiritual que foi criada na imagem e semelhança de Deus que a bondade é infinita nós não somos capazes de fazer algo errado a não ser que antes nós damos essa justificativa e maquiamos estas ações que entram em desarmonia com esse impulso inato de sermos bons a pergunta é se todo mundo no fundo quer ser bom por que que depois dessas justificativas a gente se atreve a fazer o mal? da onde vem essa maldade? o que todo mundo ele escreve que ninguém erra ninguém peca a não ser que um ruachstut um espírito de insanidade entra no seu coração e o convence de forma ilusória de que aquilo é necessário de que aquilo é correto de que aquilo é preciso ser feito então é muito importante você se conhecer de verdade é muito importante você possuir esse autoconhecimento para não se deixar levar por essas vozes por essas argumentações por esse ruachstut que pode penetrar no seu coração e te fazer acreditar de que aquilo é certo e te fazer acreditar de que aquilo é necessário e te convencer de que aquilo que pro mundo é mau na verdade é bom por isso que a gente tem uma grande responsabilidade de combater essas racionalizações essas argumentações frutos da nossa má inclinação e ir contra esses nossos instintos mais vis por isso que é muito importante estudar a Torá absorver conhecimento e não deixar que o principal seja ofuscado seja apagado pelas coisas secundárias da vida então a sua pergunta é profunda e me fez aqui filosofar junto com vocês ah acabou o nosso tempo mas não se preocupem porque nós vamos gravar mais uma edição do Ravsani Responde pra terminar de responder todas essas perguntas que a produção separou tanto nos comentários dos vídeos tanto no direct do Instagram do Ravsani então fiquem atentos porque a sua pergunta se não entrou nesse vídeo pode ser tem muitas chances que ela estará na nossa próxima edição fui!